Uma multidão compareceu ao enterro do presidente do Irã que morreu na queda de um helicóptero no domingo. A cerimônia aconteceu em Mashhad, cidade natal de Ebrahim Raisi. Ele foi sepultado no santuário mais sagrado para os xiitas iranianos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.